A gente sabe que ar-condicionado e ventilador não é luxo em Três Lagoas, né gente? É necessidade diante desse calorão que tem feito na cidade. E o Lar dos Idosos aqui de Três Lagoas, a gente está precisando de ventiladores, viu? O Lar dos Idosos de Três Lagoas, Euripides Barzanufo, sempre funcionou com o apoio da sociedade. E desta vez, a instituição está precisando de doações de ventiladores, como explica o presidente da instituição, Cristóvão Lages Canella. Periodicamente, nós fazemos um apelo à sociedade. Sempre que nós temos necessidade, vocês sabem disso, né? Quando eles precisam de fraldas, GG, nós temos recebido as fraldas da sociedade. Quando nós precisamos de ventiladores, quando nós precisamos de luvas de procedimento. A sociedade sempre nos responde e esse é o momento para a gente demonstrar a nossa gratidão a toda a sociedade três-lagoense, que sempre correspondeu a tudo aquilo que nós precisamos no Lar dos Idosos. Por isso que nós dissemos que ali dentro do Lar são abrigados 32 idosos com excelente qualidade de vida, com seis refeições por dia e a gente tem alegria em dizer isso porque é a sociedade que nos permite ser assim. Ao todo, o Lar dos Idosos necessita de 24 ventiladores e as pessoas que tiverem interesse em fazer a doação podem entrar em contato com a direção da instituição. Na verdade, nós estamos precisando de 24 ventiladores, mas nós colocamos apenas 12, porque nós temos convicção que nós vamos conseguir todos os ventiladores. São ventiladores de mesa para serem colocados ao lado da cama dos idosos. Ali já tem um ventilador de teto, mas com o calor tão grande que está fazendo ultimamente, eles não têm sido o suficiente. E quando eles se juntam para pedir alguma coisa, é porque as coisas são necessárias mesmo. Então, são 24 ventiladores, nós estamos solicitando apenas 12 no pedido de doação e nós temos certeza de que logo nós teremos esses ventiladores conosco para atender as necessidades dos idosos, do Lar dos Idosos, Eurípides Barçanufo, que presta esse serviço já há mais de 60 anos. Camela ressalta que nesse período de pandemia, as visitas no Lar dos Idosos estão suspensas. Nesse período de pandemia, as visitas estão suspensas, infelizmente. Mas nós temos convicção de que logo, logo nós vamos voltar a ter essas visitas às quintas e domingos. E nós pretendemos também fazer com que eles também não se sintam muito isolados. Por isso que lá dentro, as atividades internas com os colaboradores, muitas vezes com a família dos colaboradores ou com a família dos aniversariantes, todo mês, e agora a próxima sexta-feira é um dia de comemorar aniversários lá, nós fazemos uma festinha. Então tem bolo, tem doce, tem quitutes no aniversário desses idosos. E nós festejamos juntamente com familiares, juntamente com familiares também daqueles que prestam serviços ali. Enfim, de maneira que eles não se sintam tão sozinhos, principalmente em finais de semana. Mas a rigor, nesse período de pandemia, atendendo a orientação das autoridades sanitárias, estão suspensas as visitas, de maneira geral. O presidente da instituição informou que nesse período de pandemia, nenhum idoso morreu por Covid-19. Todos têm comorbidades, todos têm prescrição de medicamentos, e recebem esses medicamentos conforme é prescrito, né? E nós temos a grata satisfação de dizer que durante esse período da pandemia, nós não tivemos nenhum caso de óbito dentro do lar, e os casos que foram constatados ali foram leves e foram sanados logo. Então, nem os idosos, nem mesmo os colaboradores do lar.